O autoteste para a Covid-19 foi aprovado pela Anvisa. Você sabe como funciona? O exame é semelhante ao teste rápido, mas pode ser feito em casa. O resultado fica disponível entre 15 e 30 minutos. A maioria usa coleta nasal com cotonete, mas também há o que usa saliva. Os testes foram avaliados individualmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e chegam às farmácias em março. A previsão é de que custem em torno de R$ 70. Se você quiser saber a diferença entre os autotestes, é só acessar o site da TV Cultura e continuar acompanhando as nossas redes sociais.